Olha aqui a casa, continua a casa do Santo Dumont. Olha o observatório dele onde era. Então aqui ele vinha passar, aqui era a casa de verão deles, né? Que eles eram europeus, então ele sentiu muito calor. Pelo que eu saiba, eu não sou boa de história não, mas pelo que eu saiba eles moravam no Rio de Janeiro. E aí tem que pesquisar para saber direitinho. Olha o olho dele, não quis esquentar nada. Eu acho que aqui tinha uma cama dele, isso aqui era o mezanino. Acredito que a cama dele fosse por aqui. Olha a pia aqui, o Santo Dumont lavou o rosto muitas vezes, escovou o dente. Gente, que tudo. Olha o vaso, já é daquela época. Olha a descarga. Eu acredito que ele tomava banho aqui, enchia o balde e puxava uma cordinha, talvez não sei. Isso é a minha teoria. Não confie em mim para me contar a história que eu não consigo. Nossa. Olha a maleta dele. Olha a maleta do Santo Dumont, gente. Olha, por aqui, muitas vezes ele pegou essa maletinha para viajar. Casa do Santo Dumont em Petrópolis, Rio de Janeiro. Estое que você tem, gente.